Quanto é 15% de duas horas? Então, o que a gente quer fazer aqui? Aqui nós queremos identificar uma porcentagem em relação a uma quantidade de horas. Só que assim, aqui o maior erro das pessoas está em tentar diretamente calcular o 15% em duas horas. Se você observar, as nossas alternativas, as respostas que a gente tem aqui embaixo, elas estão em minutos. Então, o que a gente faz nesse caso, pessoal? A gente pega as duas horas e faz uma conversão para minutos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas horas. Quanto que é duas horas em minutos? A gente sabe que cada hora tem 60 minutos. Então, nós vamos ter duas vezes 60. Portanto, isso vai ser 120 minutos. Então, duas horas tem 120 minutos. Agora, como as nossas alternativas estão em minutos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular 15% de 120 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar 15% de 120 minutos. Mas como eu faço isso? O que eu sei? Eu sei que o 15% é 15 sobre 100. Então, eu multiplico isso por 120. Então, nós vamos ter 15%. Então, 15 dividido por 100, isso multiplica por 120. O que nós podemos fazer? Esse zero cancela com esse zero. Aqui eu vou ter 15 vezes 12. Eu sei que 15 vezes 12 é a mesma coisa que o quê? 10 vezes 15, que é 150, mais 2 vezes 15, que é 30. Não posso esquecer que isso está sendo dividido por 10. Então, o que nós vamos ter? 150 mais 30 é 180. Eu sei que você respondeu corretamente. E isso divide por 10. O que nós fazemos agora? Esse zero cancela com esse zero. Portanto, a nossa resposta é 18. Então, 15% de duas horas é 18 minutos. Se é 18 minutos, a alternativa correta é a alternativa A. Deixe aqui embaixo nos comentários como você resolveu esse desafio. Se você fez dessa forma ou se você fez de uma outra forma. Não esqueça, você quer aprender matemática que realmente cai no Enem sem perder tempo com relação, de uma forma totalmente prática e dinâmica. Além disso, ter muitos outros benefícios por um preço super acessível. Então, não perde tempo. Conheça agora a comunidade de ensino de potência. Lá você vai aprender matemática de verdade e ainda vai poder tirar todas as suas dúvidas. Linha na descrição e também no comentário fixado. Deixe-me ajudar você a conseguir a sua aprovação. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar aquele like para que assim a gente possa continuar ajudando você. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.